Música Lá vai menina, na tartágua na cabeça Vencer a dor que esse mundo é todo seu Onde a água sangra foi saliva Pra curar toda ferida que a história escreveu É sua voz e a mordaça a opressão E embala os mãos, para a preta não chorar Para a preta não chorar Se abrir uma aquarela, vinte é como a terra Pelos bancos a trilhar É hora de acender, no peito a inspiração Sei que é preciso lutar, mas a paz de uma canção A gente tem que acordar, calama mais sua mão Quebrar as abulhas que vestem a dor É hora de acender, no peito a inspiração Sei que é preciso lutar, mas a paz de uma canção A gente tem que acordar, calama mais sua mão Quebrar as abulhas que vestem a dor O Brasil, enfrenta o mal que te consome Que os filhos do planeta flore Não perco a esperança em seu cantar Oh, nega Só eu que te falo em nome da vela Na batida mais quente, o som da favela É resistência em nosso chão Se acaso fosse chegar, com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vila, vinte eis a estrela Meu povo esperou tanto pra revelar Claro, olhei, vou chupar Liberdade, abre os caminhos prazo a passar Só de amor, cidade Essa negra tem poder É luz que clareia É samba que foge Na veia Claro, olhei, vou chupar Liberdade Abre os caminhos prazo a passar Só de amor, cidade Essa negra tem poder É luz que clareia É samba que foge Lá vai, menina Lá vai, menina Batatava na cabeça Esse era a dor Que esse mundo é todo seu Todo seu Onde há bastante a doença Lá curando da ferida Que a história é sua voz É sua voz E a mortaça, opressão E embala no pão Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vinte é como a serra E os votos a brilhar É hora de acender No peito a inspiração Sei que é preciso lutar Mas a paixão A canção A gente tem que abrocar Calama, nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor É hora de acender No peito a inspiração Sei que é preciso lutar Minha paixão A gente tem que abrocar Calama, nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor O meu Brasil Enfrenta o mal Que te consome Que os filhos do planeta Fome Não perco a esperança Em seu cantar Oh, nega Sou eu que te falo Em nome daquela Da batida Mas tem que o som da favela É resistência Em nosso chão Se acaso você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vila que tem Eis a estrela E o povo esperou tanto Pra revelar Na aronha e mojo Mar Liberdade Há os caminhos Pra eu só passar Sabe a mocidade Essa nega tem poder É luz de clareia É samba que pobre Na aronha e mojo Mar Liberdade Há os caminhos Pra eu só passar Sabe a mocidade Essa nega tem poder É luz de clareia É samba que pobre Lá vai menina Lá vai menina A tataba na cabeça Esferador Que esse mundo é todo o seu É todo o seu Onde a água, a samba, a coisa saliva Pra curar toda a ferida Que a história é escrita É sua voz Que a mortaça ou prisão E embala as mãos Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vente com as perras Pelos bancos a brigar É hora de acender No peito a inspiração Sem que é preciso lutar Mas abaixo uma canção A gente tem que enforcar Na lama, nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor É hora de acender No peito a inspiração Sem que é preciso lutar Mas abaixo uma canção A gente tem que enforcar Na lama, nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor O meu Brasil E vendo o mal que te consome Que os filhos do planeta volem Não perco a esperança em seu plantar Oh, nega Sou eu que te falo em nome daquela Na tarde da mais quente O som da favela É resistência em nosso chão Caso você chegar Caso você chegar No alimento do bem O mundo vai despertar Deus é da vila que tem Eis a estrela Teu povo espera o tempo O tempo vai revelar Na hora e no chupar Liberdade Abra os caminhos pra já passar Salve a morticidade Essa negra tem poder É luz que clareia É samba que pogue Na veia Meu presidente Flávio Santos Vamos lá A hora é esta Valeu A hora é a tristeza